É um estilo de vida, cooperar, trabalhar junto, distribuir tarefas, dividir. Esta é a essência do cooperativismo com apoio do Estado, estimulando a profissionalização de centenas de pequenos produtores agrícolas. A gente consegue produzir mais, vender mais, produzir produtos de qualidade. A Copiviva de Osório, no litoral norte, é uma das mais de 200 cooperativas gaúchas apoiadas pelo Estado, num programa que alcança mais de 50 mil famílias de pequenos agricultores. Tendo renda e permitir que ela permaneça no campo, não havendo necessidade do êxodo, de procurar outras formas de sobrevivência na cidade. Com a ajuda dos programas, a Copiviva conseguiu construir um depósito para estocar a produção. Eu trago feijão, aipim, batata, laranja, chuchu. Então isso aqui foi muito útil para nós e vai ser por muito tempo. Também adquiriram veículos com refrigeração para levar os produtos aos mercados. Hoje a gente já está abrindo mercado, atendendo mercados particulares, sacolões e outros tipos de comércio. Foi uma mudança e tanto na vida dos associados. Que aumenta a produção, aumenta as vendas, tu tem mais lucro, tu tem mais venda, tu tem mais clientes. Mantendo as famílias no campo, produzindo mais e melhor, o futuro já começou no cooperativismo dos pequenos agricultores. E fomentar mesmo a economia da região, da onde a gente está, da onde a gente vive. Então isso me deixou muito feliz. Amém. Amém. Amém.